Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o Renan e hoje vamos falar sobre perfumes mais elogiados. Todos que estão aqui, que são muitos perfumes, eu separei por masculinos, femininos e os perfumes unissex, tá? Então tem a versão nacional e a versão importada. E também, outra dica que a grande maioria deles você encontra para comprar, inclusive, poucos deles aqui você não encontra mais, mas eu vou falar também quando ele for mais difícil de ser encontrado. Eu vou começar então pela parte nacional, não vou ficar falando muito das fragrâncias, nem nada disso, é um jogo mais rápido, só para vocês terem ideia. E também, gente, são ótimos perfumes para presentear. A maioria deles, alguns são muito mais intensos e fortes, mas uma boa parte deles é bom para você dar de presente, tá? Seguindo, vamos lá, vou começar com os masculinos aqui da parte nacional. O primeiro deles é o Essencial Wood, que tem a nota de Wood aqui, que é muito predominante na fragrância, que é bárbaro. Essencial Único da Natura, também sou bem elogiado com ele. O Zad Santal, a minha versão é Splash, mas eu testei, gente, Splash dura mais do que o perfume por si. E esse você também encontra para comprar. Egeo Bomb Black, que ele é bem forte. Um perfume de nicho, é nacional da Sapient Eye, é o Daigine, esse daqui, Daigine. Esse é fabuloso, é um perfume meu da vida, inclusive. Seguindo, vamos para um da Eudora, que é o Impression in Black, que ele lembra um pouco o Coca-Cola, nota de cola, Pepsi, essa coisa toda. Vamos seguir com o Malbec, o Malbec Flame, o Malbec Black, que ele é bem intenso, e o Malbec Magnetic, também, são os três da linha Malbec, que eu recebo muitos elogios. Até tenho outros aqui, mas esses três ganham. E mais um deles, que é o Ember is Great, da Naya. No começo do perfume, durante uma hora, uma hora e meia, sou bem elogiado. Depois ele acaba sumindo, ficando mais fraco. Bom, aí vamos para a parte de perfumes, que são os femininos. Aqui a gente vai ter o Egeo, Vanilla Vibe. Depois eu vou ter o Auriem, Turquesa. Depois eu sou muito elogiado com esse biografia, assinatura, é impressionante, gente. Toda vez, e muitas pessoas gostam desse cheiro. Outro, que é muito bom, que eu quero falar no canal, é o Gigi, de Avatin, tá? Inclusive, já ganhou o prêmio. Um de Eudora, que se chama Unique. E outros três aqui, do Boticário, que é o Boticário 214, Verano, em Firenze. Temos o Lili Lumière. E temos também o Elyse Blanc, tá? São os três aqui, que também são campeões aí. E agora vamos para os perfumes que são unissex. Bom, eu tenho o da Granado Tonka, então se você gosta da nota de coco aí, é uma boa fragrância. Temos o Ecos Magia da Floresta, que é um perfume que já foi descontinuado, infelizmente. Mas ainda você encontra em um lugar ou outro. E também temos o Ecos Alma, que é fabuloso. Também sou muito elogiado com ele. Seguindo, vamos para os importados, versão masculina. Bom, você vai ter elogiado na certa com o Legend Red, da Mont Blanc. John Varvatos Vintage, que pra mim é o melhor da linha do John Varvatos. Tem muito figo aqui, se você gosta. Nui, de Cheymiak, também é outro fantástico. Uma versão mais noturna, mais amadeirada. Temos o clássico Terre d'Hermesse. A minha versão é o Parfum, Pure Parfum, tá? Também temos os dois aqui da Yves Saint Laurent, que é o L'Homme. A versão normal e a versão Lanouie. Eu uso mais a Lanouie, tá? Gosto muito. Outro muito fácil pra elogio, gente, é um do Hugo Boss Just Different, que é esse daqui. E um que você não acha que é mais difícil, que é o Replay Signature Red Dragon. Muita gente gosta desse cheiro aqui, que é um especiado, tem muita pimenta. Agora a gente vai pros femininos, tá? Primeiro deles é o Euphoria, da Calvin Klein. Impressionante esse daqui. Depois vamos seguir com o Dolce & Gabbana, número 3, A Imperatriz. La Interdida de Vanshee, a versão Intense. Muita gente gosta desse cheiro, gente. Um de verão aqui da Guerlain, que é o Aqua Allegoria. O Pample Lune, que esse daqui, o meu, já saiu aquela redinha daqui. Temos um da Versace, que é o Dilan Blue. Depois temos um da Moschino, que é o Fresh Couture Gold. Vamos ter também um da Yves Saint Laurent, que é o Black Opium, que esse aqui é tiro na seta, não tem jeito. E também a minha versão da Zara, que eu esqueci o nome, gente. Acho que é o Gardenia, que é inspirado nesse daqui também. É praticamente o mesmo perfume. Temos o La Nuit Tressor, da Lancôme. Também vamos ter os do Mugler. Aqui são perfumes mais difíceis de usar, né? O Angel, clássico, famoso Angel. Angel Muse. E também eu tenho o Aura, tá? Quando eu uso, muita gente gosta depois da secagem dele. E também vamos ter aqui o Lolita Lempica, que é um recente que eu comprei. E aqui vamos ter o Pierre de Valais, quando eu uso também é muito tiro na seta, se bem que ele é vendido como unissex, vamos dizer assim. Depois vamos ter também o For Her Too, que é o Very Sexy, da Victoria's Secret, tá? E esses, gente, são os perfumes que eu mais recebo elogio. Claro que acredito que até tenho outros, mas eu tenho muita coisa. Mas toda vez que eu saio com esses, eu notei que as pessoas gostam muito do cheiro. Claro que depende de pessoa pra pessoa, a questão da alimentação, a água, a pele hidratada, tudo isso. Mas esses daqui eu recebo muitos elogios, tá? Então é isso por hoje. Qualquer dúvida, deixem aí pra mim. Se inscrevam no canal. E até a próxima. Tchau. Tchau.